Ei, toca aquela música que todo mundo tá tocando, vai ver que um dia a gente se encontra Bora do começo com o Tata Lopes Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com essa nossa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Por quê? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Por quê? Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora